Música Famílias vitoriosas diante das tempestades da vida Fazemos chegar até você mais um devocional Para você refletir na palavra de Deus com a sua família E buscar a direção do Senhor para a sua vida Mensagem de hoje, a tarefa do pai na família Texto bíblico, Deuteronômio 6, de 5 a 7 E assim diz a palavra de Deus Ambe o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma e de todas as suas forças Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno Estejam no seu coração Ensine-as com persistência a seus filhos Converse sobre elas quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar e até quando se levantar Quando discipulamos nossos filhos para Deus Nós o fazemos para a vida toda Não é algo apenas para o hoje É algo para a eternidade A Anaí Bragança nos conta um testemunho no seu livro Viver Um testemunho digno da gente repetir e pensar para as nossas famílias Ela diz que nasceu num lar cristão Aos nove anos foi batizada Seu pai foi seu maior discipulador O exemplo de fé deixado pelo pai O exemplo de oração Era algo que ela tinha marcado na sua vida Durante as situações mais difíceis que passavam E foram fundamentais para as decisões que ela tinha que tomar no dia a dia Em razão das dificuldades financeiras da família Aos 14 anos Ela teve que mudar de escola E lá na nova escola onde ela foi estudar O ambiente era cercado de drogas A droga era oferecida a ela diariamente Porém, como ela era uma cristã convicta Da sua decisão ao lado de Cristo Jesus E pensando sempre no exemplo do seu pai Ela não se envergonhava de dizer que era crente E que não queria participar das drogas Com isso, ela adquiriu respeito dos demais colegas De tal forma que quando alguém ia usar droga E queria oferecê-la O outro já saia dizendo Não, a Ana não Ela é crente E alguns desses seus colegas Tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho dela De ouvir da sua fé E hoje um deles é pastor Ana conseguiu enfrentar as dificuldades Dizer não Fazer opções certas Porque teve um pai que a discipulou Que a ensinou a palavra de Deus O texto que nós lemos Ele menciona exatamente esse desafio De a gente fazer a palavra de Deus Uma vivência Não apenas uma obrigação Mas uma vivência De conversar com os filhos Em todos os momentos Andando pelo caminho Assentado Levantando em casa Levantando em casa Ao deitar Que quer que tenhamos vida Que quer que tenhamos vida completa E significativa Ele é o nosso modelo O meu e o seu Então nós precisamos criar os nossos filhos E dirigir o nosso lar Da mesma maneira que Deus dirige as nossas vidas Não negligencie o amor Não abra mão de fazer parte da vida dos seus filhos Seja um pai Que busca o diálogo A conversa E que está pronto a perdoar A recomeçar A estar do lado do seu filho Mesmo que ele saia de casa Como pródigo Mas ao voltar Festeje com ele Inspire-se em Deus Para ser pai no dia a dia Deus o abençoe Deus abençoe sua família E ore nesse dia Para que Deus faça de você Um pai Exemplar para seus filhos Ore nesse dia Para que seus filhos Se inspirem em você Ore nesse dia Para que a palavra de Deus Permeie o seu lar Como algo natural Como a vivência do dia a dia Para a tomada de decisões Para os projetos e planos futuros Que o Senhor seja o centro Da sua vida E da sua família Que você seja pai Inspirado em Deus